Transcrição e Legendas Pedro Negri O passado esquecido, voltará a viver O nosso trabalho é cuidar dos artefatos que estão no museu e preservá-los Vai ganhar um desses só pra você Se chama Bússola de Visão Não acredito E Smet, olha quem tá aqui Eu posso ser uma múmia real Mas eu gosto de abraçar Sim, você gosta Eu sou o Dante Oi, eu sou a Pits, primeira macaca a escorregar numa casca de banana no espaço Você vai precisar de alguém grande e forte como guarda-costas E esse é o Dudley Oi, gente É o nosso trabalho, deixa todo mundo que está no museu seguro Frizzly Jones Cuidado, tem guias elétricas na sua frente Peguei Cepé, é que é preso Fica tranquilo, Dudley Eu tô indo Se vamos em uma aventura juntos, então nós somos um time Eu acho que tem alguma coisa estranha acontecendo aqui de noite O quê? Não, eu não percebi nada de estranho por aqui Ela vai encarar, pronta pra nos salvar Isso Frizzly Jones Frizzly Jones Frizzly Jones Frizzly Jones Obrigado.